Depois do autódromo de Goiânia, o breu é total. Ao longo da GO-020, que é uma das rodovias mais importantes do estado, nós encontramos vários trechos sem luz. Mas daqui pra frente, a escuridão é total. Se nós apagarmos as luzes, não dá pra enxergar absolutamente nada. O caminho segue inteiro no escuro. São quilômetros e quilômetros de um verdadeiro apagão. Iluminação só encontramos no posto da Polícia Rodoviária Federal, a caminho de Bela Vista de Goiás. Com os postes de iluminação sem luz, mal dá pra enxergar os carros na rodovia. Não atrapalha muito, quando a gente tá dirigindo, você entendeu? Aí, de vez em quando, vem aquele escuridão, a gente nem consegue ver os carros direito. Eu mesmo já caí de moto por causa disso. Tem uma parte ali que vai pra... Que entra ali pro polo industrial, lá é totalmente escuro, né? E o carro da frente não tava com o farol ligado. Eu freiei de uma vez, né? Porque a sorte que o meu farol tava ligado. Aí eu acabei escorregando. No perímetro urbano da BR-153, a situação é a mesma. Muitos trechos ficam sem iluminação. Perto do Oscar Niemeyer, postes com as lâmpadas desligadas. Além do perigo de acidentes, a escuridão favorece a criminalidade. Os moradores reclamam da falta de segurança na região. Eu e minha cunhada, a gente pega BR todo dia. Quando a gente vem, ainda tá escuro. É um escuridão tremendo, muito perigoso. Ainda mais porque nós somos mulheres, o risco de assaltante, eu acho que é maior. É um escuridão tremendo, muito perigoso. Obrigado.